Bom, primeiramente, dizer que ano passado foi um ano complicado, né? Foram duas lesões. Eu tive a primeira lesão em que eu me recuperei e depois acabei voltando e tendo uma outra lesão. Acompanha aí, fica ligado aí. Tamo junto, Arçal! Bom, eu tive duas lesões. Da segunda vez que eu tive a lesão, eu tive que passar por uma cirurgia. Então, ainda estou me adaptando fisicamente, taticamente ainda, porque ano passado eu não tive a oportunidade de jogar tanto. Então, esse ano eu estou ainda me recuperando taticamente, tecnicamente e espero aí do meio para o final do NBB poder ajudar a equipe mais, estar atuando mais. Então, eu acho que tem tudo para ser um bom campeonato, tem tudo para poder ajudar mais a equipe. E é isso que eu estou procurando fazer. Bom, as minhas características de jogo, parte primeiro da defesa, né? Eu sou um jogador que procura me doar ao máximo na defesa. Gosto sempre de ter esse papel de defender o melhor jogador da equipe adversária. Tem um jogo também de contra-ataque, onde uma saída rápida, que a gente possa chegar numa superioridade maior que a do adversário. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco da defesa, um pouco do contra-ataque, da velocidade, da explosão também. Agora, a gente tem um jogo difícil contra a Bauru, primeiro na quinta-feira, onde a vitória é importante para a gente. É um adversário direto ali, que a gente está na mesma parte da tabela. Depois a gente tem um jogo difícil contra a Franca, que também é um outro adversário direto. E a gente espera fazer dois belos jogos para poder passar o Natal tranquilo aí com a família e deixar o Flamengo na ponta de cima da tabela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL